Já tem um tempo que eu já tô assim, não queria mais usar coisas industrializadas, né? Shampoo, sabonete, e aí eu comecei a procurar no Instagram vendedoras que vendiam sabões artesanais, aí até então eram artesanais. E aí comecei a comprar alguns, né? E aí parei de usar sabonete de supermercado e comecei a usar, a comprar sabonete artesanal, mas eu não sabia o que era artesanal. Pra mim era tudo a mesma coisa, só sabia que era diferente do sabão do supermercado. Mas eu não sabia a diferença entre o artesanal e o natural. Dizem assim, gente, tô gastando dinheiro demais com esse treino, quero aprender a fazer. Aprender a fazer sabão, porque eu não sabia nada, nada, não sabia nada. Ainda tô no processo de aprendizagem, porque todo dia você tem que buscar, você não pode parar, né? Você tem que buscar uma informação, você tem que conversar, você tem que trocar informação, você tem que, né? Buscar. Aí, gente, você procura alguma coisa no Instagram, dessa aqui é tanta coisa, né? Uma coisa que você coloca, eles já dizem um monte de coisa. E aí eu te vi, te vi, vi o seu Instagram, tá? Vou clicar. E aí eu, gente, eu fiquei apaixonada. Aí na hora que eu vi que as coisas quadradinhas, aquelas cores, é cor de mel, cor de caramelo, verde, no máximo duas cores, e quando tinha mais, era tudo tom sobre tom, foi assim, gente, é isso que eu quero pra mim. Aí, coincidentemente, na hora que eu te busquei, né? Eu entrei no seu Instagram, tu falava stalkeando, né? Aí você lançou a jornada passada, a sexta, né? Essa é a sétima? Essa é a sétima. Então, foi a sexta. Aí eu fui, me inscrevi, e aí eu comecei a assistir. Foram três dias, foram três dias. Foram três dias, né? E eu todo dia assistindo. E no começo eu não sabia nada por onde passava a saboaria. Fazia umas perguntas nada a ver. E aí você lançou o curso e eu fiz. Eu me inscrevi no curso. E aí, aí eu... Não, teve o... Fazer o sabão ainda, aquela, né? Do sabão de... O primeiro sabão, que é de coco, o azeite e o mel. Nossa, na hora que eu fiz o sabão, e que o sabão deu certo, de nada. Eu não tinha nada, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu comprei mix, que eu não tinha. Eu comprei o mel e falei, se não der certo, pelo menos eu vou usar o mix pra fazer vitamina pros meus meninos. Comprei o mix, aí as outras coisas eu tinha, né? Aí eu fui no supermercado, comprei o azeite extra virgem, comprei o coco, o mel, essa minha amiga, eu tenho uma amiga que mexe com culinária, ela me deu o mel puro, me disse, olha, eu quero só uma colherinha, só a receita. Fiz, aí eu comprei a soda, também se não der certo, eu jogo a soda na pia pra desentupir. Tudo vou aproveitar se não der certo. Porque nada que tem na saboaria, gente, se não desse certo, não era coisa de eu não aproveitar. Tudo eu ia aproveitar depois, né? O mix, a soda, e aí fiz o sabão. Na hora que eu desenformei o sabão... Ih, cadê ele? Eu tenho ele querer ainda? Na hora... Ai, cadê? Agora são vários. Cadê ele, gente? O primeiro, o primeiro a gente nunca esquece. Que na hora que eu desenformei o sabão da forma, e que ele saiu assim, bonitinho, eu falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. Ficou bem bonito mesmo. E aí, aí eu já falei assim, nossa, é isso. Aí você lançou o curso, eu comprei o curso, devorei as apostilas, mandava perguntas todo dia, assim, gente, você ia ser a chata, a aluna chata, porque eu não sabia, eu queria, eu queria saber, eu queria conhecer, eu queria entender. E aí, sobre os olhos, que eu não sabia de nada, e aí você começa a saber qual que são os olhos bases, qual que é o sabão, os olhos que você pode fazer, começar a fazer o sabão, o óleo que oxida mais fácil, o óleo que não oxida, o que você pode colocar pra não oxidar o sabão. Então, assim, no meu caso, o meu uso é particular. Eu não uso pra, eu não faço pra eu vender. Eu já dei pra minha mãe, pra ela experimentar, e pra uma amiga e uma cunhada, que elas adoraram. Então, tipo assim, aí eu sei que já elas já usaram e já acabou, não é um sabão que vai ficar guardado. Então, assim, eu faço pra mim, né, pro meu uso, assim, porque eu não uso, a minha proposta não é mais usar sabão de supermercado, eu não quero mais. E aí, eu uso no cabelo, eu uso na pele, eu não lavo mais shampoo, eu não uso mais shampoo. Faço a rinçagem que você me ensinou, ó, hoje eu tô de rinçagem, ó, não usei condicionador. Não uso mais. Aí eu faço, aí eu fiz o sabão, esse daqui, esse daqui pro cabelo da minha filha, que o cabelo dela é fininho, todo cachadinho, no próprio chuveiro, ele desembaraça. É? Porque ele desembaraça, que o dela é todo cachadinho, igual o seu, só que o dela é fino e pouquinho. Então, assim, graças a Deus que eu não tenho que lutar com esse cabelo mais. E aí, eu passo, escorre só na água, o trem já desembaraça. Aí, depois, eu comecei a aprender. E aí, o legal da sua doaria, do seu curso, é que além de você aprender a funcionalidade de cada óleo, né, é pra que serve cada óleo, os óleos bases, os óleos que oxida, o que não oxida, os óleos essenciais, os corantes, né, que não é corante, artificiais, são as argilas, é o que a gente tem na cozinha, é o açafrão, é o urucum, é o curcuma, é o gengibre, a cenoura, igual eu fiz um de cenoura. Deixa eu ver, pode mostrar? Claro. Olha só, esse aqui eu fiz domingo. Ficou tão lindo, esse que você postou lá no grupo do Facebook. Aí eu fiz um suco de cenoura. Olha isso, pessoal. Aí eu, nossa, uma delícia. Aí eu coloquei os óleos essenciais, né, que eu ganhei, do sorteio, né, que eu fui contemplada com três óleos essenciais, maravilhosos. Aí eu usei e tá um cheiro. Agora eu tenho que esperar maturar pra poder começar a usar, né? E aí, mas voltando lá, que eu não ia conseguir, eu falei assim, meu Deus, o que agora? Como é que eu vou fazer? Aí dá uma insegurança, né? Será que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir aprender? E daí, vem, vem o conhecimento, depois que acontece, porque o conhecimento é libertador, né? Estudar é libertador, né? É maravilhoso você estudar, você abre uma janela, assim, parece que tava um véu, abre, o conhecimento abre, assim, ó, abre. E aí, ninguém te segura, porque você precisa de um, igual eu, vindo do zero. Não sabia nada, nada, não sabia nada. Eu não sabia o que que era óleos saturados, insaturados, óleos essenciais, sinergia, lixívia, não sabia. Grama, meu Deus, negócio de grama, eu sempre fui da humana, eu nunca fui da matemática, né? Da exata. Meu Deus, como é que eu vou transformar essa preguiça? E aí, você começa, e aí vai, assim, ó, aí, tudo, quando você começa a estudar, e aí você busca uma informação aqui, você pega uma informação aqui, você tira uma dúvida com a colega, fica fácil, é fácil, é muito fácil. Depois que você estuda, que você aprende, você precisa ter uma base, né? conhecimento, igual o seu curso, ele me deu uma base maravilhosa, e agora o resto é comigo. E aí eu começo a criar, igual você fala, a partir da minha realidade, né? Do que eu tenho, do que eu busco pra mim.